Existe um monte de vídeos fakes de Minecraft E hoje eu tô aqui pra testar pra ver se é verdadeiro ou falso Começando então pelo... Tá, beleza, tem ali um barco, ele tá colocando bigornas Tá, eu tenho uma certeza que aquele número ali não é normal do Minecraft Que o barco fundou com bigornas Tá, a gente vai testar isso depois Tem a lava bem ali em cima Não sei por qual motivo a lava não tá escorrendo Ué, que isso, cara? Tá, isso pode ser possível no Minecraft, a gente tem que testar Barco com baú de novo Ah, beleza, ele pegou, vai colocar onde? Ele vai passar no meio, pra que dá se ele tomar dano Ué, ele tá pegando fogo Mano, meu Deus, o que que tá acontecendo, véi? Vamos testar a primeira coisa Tem aqui um barco com baú E aí ele colocou bastante bigornas Bom, se a gente colocar aqui, todo mundo sabe, né, que é um barco Ele tem que tá flutuando Porém, se a gente abrir esse baú e colocar um monte de bigornas aqui dentro Em teoria ele vai tá afundando E... é... então Não tá afundando não, viu? Tá, a primeira a gente já viu que é muito fake Bom, o próximo ali, ele tinha pegado esse bloco E colocado lava em cima Só que é claro, se eu tiver lava em cima aqui, o negócio vai escorrer pelo lado Mas é só eu dar esse comando aqui E eu vou tá ganhando barreiras E essa barreira é basicamente um bloco invisível E aí com ele eu posso deixar a lava bem aqui E ela não vai escorrer pra canto nenhum Beleza, tá aí A gente quebra essa parte aqui de baixo Coloca esse bloco Tá, beleza E aí ele quebrou E a lava continuou Não, não continuou Tá, ela caiu Mas beleza, a gente coloca esse bloco aqui de raiz E coloca a água aqui dentro Tá, isso daqui por si só já é muito bizarro Mais uma coisa que a gente dá pra ver É que a água nem chega a encostar ali na lava Então não tem nem como eles virarem um obsidian Ou algo do tipo Mas agora se eu quebrar esse bloco aqui de raiz É... Enfim É pra perceber que é fake também Ou seja, totalmente falso Tá, nesse daqui ele tem alguns comandes bloques E se ele apertar ali na alavanca Se liga só Tá surgindo um círculo de obsidian Nossa, mano Que coisa maluquice é essa Tem um botão ali em cima do comand bloc Ué, ué Como assim os blocos ficaram tudo certinhos E agora tem um círculo dentro do Minecraft real Só que agora Não, 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 não Isso daqui é totalmente fake Impossível ele conseguir tá acionando um portal Que é um círculo dentro do Minecraft E ainda ele vai conseguir tá entrando lá pro Nether Se eu apertar esse comando Eu ganho o comand bloc E pra fazer esse círculo vai ser o seguinte Eu simplesmente vou encher de comandos esse treco aqui Nesse segundo já coloco outro comando E também nos próximos Bom, em teoria agora pra funcionar É só eu acionar esta alavanca E mano, tá funcionando, se liga só Como assim, mano? Eu tenho aqui comigo um círculo de obsidian dentro do Minecraft E se eu pegar um botão e colocar bem aqui em cima Em teoria agora ele vai deixar de ser um... É, não ficou tão círculo assim, né? Mas tá, agora se eu destruir todas essas coisas E pegar uma perdeleira Será que eu consigo tá acendendo isso daqui? É, tá, pelo que eu tô vendo não Eu vou tratar isso daqui como verdade Porque querendo ou não, eu consegui criar um círculo no Minecraft com obsidian Isso por si só já é muito bizarro Colocou e legal no Minecraft Bora ver qual é que é, tá? Ele tá fazendo ali uma bancada de ferreiro Coisa comum E agora nada demais Colocou ali no chão e ele tem obsidians E também um olho do fim Não, 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 calma aí Eu tenho quase certeza do mundo que isso daí é fake Tipo, muito fake Mas vamos ver até onde que ele vai Tá, beleza Ele tem ali um portal do fim, né? Ele tem um fim Aí simplesmente ele tá colocando no chão e ele entra Primeira coisa é pegar aqui a crushing table E a gente vai craftar a bancada de ferreiro Que todo mundo sabe que existe dentro do Minecraft E agora a gente vai pegar aqui a obsidian E mesclar junto com a enderpeel Pra tá saindo nada mais, nada menos do que É, é isso mesmo Nada É totalmente fake, mas daqui não faz sentido nenhum A única possibilidade de ter aquele bloco dentro do Minecraft É você usando comandos E assim, nem vai ser igualzinho aquele, né? Vai ser esse daqui E aí sim você entra e para direto aqui no The End Mas enfim, totalmente fake Nesse daqui ele já tá colocando pistão ali com vidro Ele colocou dois vidros em um Colocou um baú dentro Ah, ele tá colocando blocos dentro de blocos E dá pra perceber que ele tá no final do mundo, né? Onde tem a barreira ali Cara, mas o que que tá acontecendo? Uma laje em cima da outra Ele tá colocando um bloco preto com branco Tá, mano, eu tô muito curioso pra saber se é verdade ou não Pelo que entendi, ele coloca um pistão virado E aí ele coloca um vidro Bom, a gente quebra aqui Coloca outro vidro E dá pra perceber que entrou um vidro dentro do outro Tipo, realmente funciona Mas calma aí, se eu quebrar esse vidro Mano, é possível Calma aí, calma aí, calma aí Que? Tinha um vidro em cima do outro e eu quebrei E será que dá pra colocar um... É nada Não, 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 não Isso daqui funciona Cara, que bizarro E eu consigo tá quebrando um bloco Calma aí, será que eu consigo colocar... Mano, eu coloquei a redstone Dá pra colocar literalmente qualquer coisa aqui dentro Que isso, mano? Que bizarro Tá, eu não sei por qual motivo Mas dá uma bugada muito louca E esse bloco aqui não fica invisível Se liga só Porque eu não consigo tá entrando dentro dele Mas eu consigo colocar blocos Ah, e quebrar também Enfim, fica impossível Eu realmente não consigo Próximo teste vai ser colocando gelo Tá, beleza A gente vai colocar um gelo dentro do outro A gente já viu que funciona Quebramos esse gelo E agora a gente vai colocar uma fogueira Mano, eu só quero ficar aqui um tempinho Pra ver se esse gelo vai derreter ou não Que é muito bizarro o fato de ter uma fogueira dentro do gelo Cara, isso daqui tá sendo melhor até agora Pelo fato de ser verdadeiro Tá, pelo visto não vai derreter Eu não preciso nem explicar Que é impossível você colocar uma laje em cima da outra Quer dizer, juntar como se fosse um bloco Quer dizer, aparentemente até agora Porque se você empurrar com o pistão dessa maneira Colocar na parte de cima aqui Ah, mano Não, 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 não Como assim? Olha isso Cara, que bloco legal, mano Por favor, Minecraft, não me bane, velho Eu não tenho nada a ver com isso Outra coisa que ele fez foi misturar um bloco branco com um bloco preto E aí a gente vai ter esse efeito de bug aqui muito louco É uma coisa que eu tô curioso Se eu colocar vários blocos dentro de um bloco Ah, não dá pra tá fazendo isso Tá, pelo visto tem um limite, né Mas, por exemplo, eu consigo colocar esse bloco aqui Que ele tem uma física um pouco mais diferenciada Ai, eu já não consigo até, velho Bom, se eu colocar aqui uma TNT Cara, olha a TNT ali Eu consigo acionar Caraca, eu consigo acionar a TNT Ah, que da hora São formas de ilusões dentro do Minecraft, velho É sério, é uma das melhores coisas pra mim Eu acho muito louco Tá, tem um jacaré ali que parece que, sei lá Tá te seguindo com o olho E já tem uma nova ilusão Onde é uma parede Cara, ela tá subindo Olha isso, que maluquice Mano, parece muito que é comando no Minecraft Mas é simplesmente isso daí Ou então é uma ilusão de uma mesa Que, na verdade, não é uma mesa Já tô aqui no primeiro mapa E olha ele ali Cara, a gente tem a nossa primeira ilusão Que dá pra perceber ali Que o dinossaurinho Por onde você anda Ele meio que vai te seguindo com o olho, sabe? Ele fica te olhando É muito bizarro Esse próximo a gente tem que apertar F1 E aí a gente vai descendo E olha isso daqui Conforme eu vou descendo e subindo aqui nas escadas A mesma coisa acontece ali com o muro Então se eu chegar aqui embaixo Eu automaticamente me tendo transporto Porque é o limite Olha só, mano Que bizarro Ai, ai Mas eu quero ver de perto E olha só isso daqui Nada com nada, né? Então Bela ilusão de ótica Nesse próximo dá pra perceber ali Que tem um village Uma abóbora E é claro, uma mesa Só que Igual naquele vídeo Se você sair daqui, cara Já não tem nada a ver Cara, como assim? Tipo, eu pensava que tava um bloco em cima do outro Mas na real não Tem um bloco bem aqui na minha frente O village tá flutuando A abóbora também E a mesma coisa acontece Com essa outra ilusão de ótica Que ele não mostrou Mas cara, se a gente ficar assim Você vai ver que é um cubo, né? Bom, na verdade não Porque se a gente descer Dá pra perceber que nem bloco bem aqui tem O fato de ter esses blocos bem aqui em cima Parece que ele tá um cubo completo Eu ficaria o dia todo aqui, sério Esse daqui ele tá falando que são placas ilegais Ué, calma aí O que ele fez ali? Ah, ele aparentemente mudou algum tipo de linguagem Dentro do Minecraft Ele tá colocando um monte de coisa aleatória Cara, esse daqui vai ser fake Não é possível Não faz sentido nenhum o que ele tá fazendo Ele mudou alguma coisa ali na textura do Minecraft Tá pintando todas as placas E... Bom, tá deixando elas brilhantes Bom, depois ele vai em linguagem de novo Desativou... Ué Não, 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 não Calma aí, quê? Bom, a primeira coisa que ele fez foi entrar nas opções E foi ativar essa fonte Unicode Bom, dá pra perceber que o Minecraft tá uma mudada legal, né? Inclusive ficou bem grande aqui a minha tela Mas enfim E aí a gente escreve qualquer coisa Eu vou colocar um monte de ar Fazer igual ele aqui, ó Em todos os lados E bom, já vou colocar aqui outra placa E sei lá, o número 7 E agora a última placa eu vou colocar bem aqui no meio E ela vai tá escrito Se inscreve Aqui várias e várias vezes Porque aparentemente tem que fazer assim pra tá funcionando Bom, depois com toda a calma do mundo A gente dá um brilho pra todas elas E a gente pinta de cores diferentes Depois que pintou tudo Basicamente a gente tem que vir nas opções aqui de novo Em idiomas E desativar essa opção E quando eu desativar Ah, não Não é possível O quê? Cara, isso daqui é realmente real Mano, mas por que que a letra tá, tipo, passando muito? Que isso daqui é muito bizarro, cara Até a placa pra você se inscrever aqui no canal ficou fora Tá, isso daqui realmente é um bug muito louco E que realmente é verdade Ah, lá vem a maluquice Olha só o doido aí Fazendo um portal usando o TNT e o Obsidian Chorona Tá, ele tá colocando aquelas vinhas do Warden Colocou a alavanca E, mano, do nada uma bigorna Ele nomeou essa etiqueta com alguma coisa Data.tnt É a mesma coisa que ele fez ali com o isqueiro Mano, tem um baú, como assim? Ah, ele cobriu um baú de água Mas o que que ele tá tentando fazer que eu não tô entendendo? Tá, ele testou de uma TNT e... Beleza Que? Como assim? Ah, ele tá acionando esse portal? Tá, mano, isso daqui é totalmente fake Não faz sentido nenhum Mas até agora não aconteceu nada A não ser por isso daí O portal ficou vermelho E ele vai parar numa dimensão da TNT Tá de brincadeira comigo, né? Mas como eu tô aqui pra testar esses negócios Bora testar Tá, vamos lá Primeiramente ele tá fazendo um portal ali comum, né? Como se fosse um portal do Nether Só que utilizando blocos que são nada a ver Aí depois ele colocou alavancas bem aqui do lado E aí ele pegou essa veio de Skook Nossa, nunca tinha visto o nome Que nome feio Colocou tudo em volta aqui do portal E aí ele pegou a bigorna E nomeou Data.tnt E a mesma coisa ele fez isso com a perdineira Depois ele faz um buraco aqui no chão Colocando um baú E depois de colocar o baú Vamos colocar a água Coloca a água tudo em volta E tá, uma coisa que aconteceu Foi que cobriu o baú Dentro dele a gente coloca a etiqueta Uma TNT bem aqui em cima Agora aciona Vamos tá esperando a mágica acontecer Que vai ser uma explosão Que nada acontece Pegamos a etiqueta daqui de dentro E agora basicamente Acendemos todo esse portal E aí a gente vai ver Que tem aquela explosãozinha, né? Beleza Tá aí Aí agora eu acendo É... É... Esse portal Sim, vocês viram tudo isso daqui Igual eu De bobeira Mas isso daqui é totalmente falso, velho Como assim, mano? Dos mesmos criadores do portal Agora a gente tem ali Ué, sai daí, amigão Vai tá explodindo Vai tá explodindo a TNT, cara Sai Daí Alguém pode me explicar Por que que essa TNT aí não tá explodindo, não? É uma TNT infinita, velho Como assim? Tá, vamos só ver essa loucura Ali acionou todas as TNTs Que aparentemente é impossível De explodir nesse mundo Colocou água ali por cima Agora ele tá usando uma vaga de pescar Pra colocar as TNTs Tudo centralizadas ali no meio Tá, colocou bola de fogo Acionou Bola de fogo Bateu ali no chão Ué, só fez uma explosão pra nada? Ah, eu não tô entendendo muito bem, velho Acendeu a explosão Que? Ah, não Esse vídeo aqui é maluquice, cara Em tempo real Hoje eu vou dar um barra locate Uma pirâmide E beleza Chegamos aqui Temos nossa pirâmide Tranquilo O que que ele fez? Basicamente quebrou aqui E aí ele começa a quebrar rapidão A gente tem que colocar o obsidian aqui no canto E é claro que não vai dar tempo, né? Explodir Pelo menos esse daqui não me enrolou tanto Agora tá prometendo uma farm ilegal Que é bastante op Olha, ele colocou um baú Um observador Tá, beleza Até agora nada tão indiferente Colocou uns funistas Eu só quero saber do que que é essa farm Porque assim, plantação não tá tendo, né? Colocou um observador Colocou as placas Vai colocar água? Ah, ele colocou uma água Parece ser uma farm de peixe Ou algo do tipo Colocou uma vaga de... Ah, não Não, 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 não Bom, vamos lá A gente coloca aqui um baú duplo E agora dá uma cavucada pra fazer isso daqui E aí ele cava um buraco Bem aqui no chão E coloca um observador É, não Calma aí que o observador é virado pra cima Aí, agora coloca um observador bem aqui Ih, rapaz Calma aí Que já dá pra perceber que o negócio tá piscando Depois disso ele vem aqui, ó Com os funis E todos eles são interligados entre eles Formando aí um círculo Aí bem no meio aqui Coloca um ejetor Já dá pra perceber que o ejetor tá funcionando alguma coisa Depois coloca essas placas E aí a gente vai colocar uma água aqui no meio Então ali, essa daqui é a nossa farm OP, né? É, então agora eu tenho que colocar bem aqui Não, eu tenho que colocar aqui dentro É, é isso mesmo Eu tenho que colocar a vara de pescar aqui dentro do ejetor E aí, gente, vai ter muitos itens É, não, não vai ter Porque é totalmente fake Ué, mas cadê a vara de pescar? Sumiu o negócio? Ah, veio parar aqui de novo É porque isso daqui não faz sentido nenhum, né? Qual é que é desse daqui? Ele tá colocando girassóis ali embaixo E em cima tapete? Ah, mas por que ele tá fazendo isso? Será que ele vai cair? É tipo uma trepe? Ah, tá, tem um zumbi atrás dele Então cuidado aí, rapaz Ué, calma aí O zumbi ficou tudo maluco Não, como assim? O zumbi gira Eu tenho aqui comigo minha humilde casa de diamantes E pra proteger ela Deixa eu tá fazendo aqui um buraco Bom, creio eu que seja o suficiente Pra gente colocar um girassol e um tapete em cima Tá, isso daqui já funciona Que é muito bizarro Cara, será que isso daqui é verdade? Que os zumbis, sei lá, vão ficar girando que nem maluco Bom, só tem um jeito de descobrir Que é testando Já coloca todos os tapetes aqui em cima E beleza Bom, tô conseguindo caminhar Tá tranquilo Mas agora vai ser o teste Colocamos aqui de noite E bem ali na frente vai surgir dois zumbis Então bora ver Eles tão vindo pra cá Tá, tem um que tá sendo mais esperto Eles tão dando a volta É, calma aí Eu não fui inteligente O inteligente que não fui eu Tá, agora sim vai dar certo Quer dizer, eu espero eles subirem em cima do tapete Mano, calma aí Ele girou Deixei mais aqui pro lado E ele ficou girando ali Tá, eles dão uma bugadinha aqui mesmo Se liga só É... Gente, o que vocês tão fazendo aí, mano? Pelo que eu não percebi Eu não posso estar me movendo Então é bom eu ficar parado Ih, eles começaram Ah, olha isso, mano Eles tão girando muito bem Que da hora Não, isso daqui sim é muito legal Ah, isso daí, mano Fica girando, fica girando Aí se eu me mexer Aí sim eles vão começar a me atacar E isso é muito bizarro E eu não entendo por quê Mas tá aí, ó Se liga só Eles ficam girando E aí se eu me movimentar pra um lado Eles vêm É bizarro Mas a gente concluiu Que esse daqui é verdadeiro Cara, esse shorts aqui Ele tem 10 milhões de visualizações E é basicamente uma... Ah, é uma rede de basquete É uma cesta de basquete, né? Ah, beleza Mas por que esse daqui pegou tanta view assim? Ele colocou slime ali pro pistão Tá fazendo um sistema bem basiquinho de redstone E pelo que eu sei Isso daí faz você saltar Ah, é uma cesta de basquete Primeira coisa a ser construída Vai ser aqui a cesta, né? Então eu só coloco uns vidros aqui do lado Eu não vou fazer exatamente do jeito que ele fez ali Mas creio eu que já tá um pouco parecido, né? Placa desse lado Placa aqui também E pra finalizar do outro lado Eu acho que ficou até melhor É mais simplesinho Bom, agora vai vir a mágica Onde a gente vai colocar um pistão brudento Bem aqui embaixo Junto com o slime E aí a gente quebra os blocos aqui em volta E pelo que entendi Ele coloca redstone de um lado e também do outro E aí ele coloca um bloco aleatório Vou tá colocando pedras E aí aqui, por exemplo Tem uma placa de pressão Então quer dizer que você passar bem aqui em cima Que isso, cara? Ah, tá bom pulão Se liga só Sair correndo aqui, ó E jogar aqui dentro E a gente fez uma cesta Eu não sei se eu fiz a cesta menorzinha Ou isso daqui tá dando um pulo muito alto, velho Olha isso Mas a gente testou E é totalmente verdadeiro também Eu curti Tá, nesse daqui Bora ver qual é que é Tô vendo que tem um sistema ali Ele colocou a areia das almas E também água Então aparentemente Ele vai colocar alguma coisa pra flutuar E vai ser enderpeel Cara, falou aí Que tem mil enderpeels ali dentro Eu acho que não vou fazer um teste com isso Mas ele assumiu a TNTs Pra tá escorregando E depois que os dois se encontrarem Eu não sei o que vai acontecer Inclusive eu tô bem curioso Bora ver qual é que é Ah, ele tá explicando ali Por que que acontece isso Mas é uma coisa mais física Do Minecraft, né Já que a enderpeel Não tem contato nenhum Ela vai ficar ali flutuando Então vai pra cima e pra baixo Cara, se eu fazer isso Com o meu computador Simplesmente eu tenho certeza Que ele vai explodir Acionou aí as TNTs Estão indo de novo Bora ver qual é que é Explodiu Ué, não funcionou Ah, agora funcionou Ele colocou mais TNTs Ou seja Ele vai ser teletransportado Pra todos os lados Bom, a areia das almas Estão aqui embaixo Então a gente já faz esse sistema Colocando águas aqui embaixo Tá, começou a borbulhar Vou jogar um Ito pra testar Tá, beleza Já subiu legal Tá, deixa eu ver se agora Tá funcionando Se liga só Tem enderpeels aqui Tem enderpeels flutuando Pra terminar o sistema Eu tenho que colocar Redstone aqui Só encher esses ejetores Aqui de TNT E botar água aqui no canto Que aparentemente Vai parar até ali Então em teoria A única coisa que eu tenho que fazer É jogar enderpeel E eu não posso ficar jogando Toda hora Senão tem o perigo De eu me teletransportar Então vai ser um pouquinho chato Já tem algumas enderpeels Aqui flutuando E bora ver o efeito Tem que ficar aqui acionando Um monte de TNTs Ah, só foi de um lado Eu acho que vai funcionar Ou não É, aparentemente não Agora vai, agora vai Agora vai, vai Explode aí TNTs Ih, calma aí Que voou algumas Algumas voou Ih, fui pra cá Fui pra lá Ué, eu voltei ali Pro canto Que isso Bom, se eu tivesse colocado Mais enderpeel Seria melhor do que nunca Mas a gente já viu Que é verdadeiro E mais verdadeiro do que isso É você se inscrevendo Aqui no canal E assistindo esse vídeo Que tá aparecendo agora Pra você Vai gente Insiste aí Bye